Música Gente, a gente tava voltando pra casa e demos de cara com um desses parques Que eles montam, sabe? Tem roda gigante, carrinho de bate-bate, de brinquedo, de criança E aqui, olha o que tem, ursinho, máquina de pegar bichinho Eu falei, Lu, pega um bichinho pra mim Aí, ó, fiquei na função agora Eu era muito bom nisso, não sei como é que você veio Eu quero aquele ali, ó, aquele ali de barriguinha, de cuequinha Vai, Lu, você consegue, meu ursinho Esse aqui, olha, tá pesando Esse aqui não é mais fácil Ai, meu Deus Essa máquina tá de um pouquinho brincadeira comigo Vai, 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 vai Pegou Gente, e esse carrinho de bate-bate aquático? Olha que sensacional Queria muito isso aqui, eu quero, eu quero, você não tem pra minha idade Já tá toda decoradinha pro Natal Olha que coisa linda Gente, a loja da Champs-Élysées tá toda decoradinha da Disney Olha, a linha do Star Wars tem vários Stone Troopers aqui E ali atrás deles, bem aqui assim, tem a linha completinha do Star Wars Os brinquedinhos, os casacos Tem até mais coisa que tinha em Verona Ai, queria comprar Aí, estou maquiadinha linda, né Tem um outro vlog onde eu conto, né Que eu fui lá na Guerlain maquiar, mostrei um pouquinho da Maison Mas agora, nós encontramos duas amigas lá de Amsterdã Ai, eu não consigo Deixa eu falar de novo Daí, nós encontramos duas amigas lá de Alemanha Lá da Alemanha, se apresente Oi, gente, eu sou a Cris, tudo bom? Ela não fala português, mas... E agora a gente tá indo na... Lafayette Aí no rooftop da Lafayette tem uma vista incrível de Paris Então a gente tá subindo, subindo, subindo até lá Gente, a Lafayette é gigante Tem, tipo assim, muitos andares de coisas incríveis E lá em cima tem aquele terraço que eu mostrei pra vocês Mas aqui tem todas as marcas, olha 10 caras Aqui só tem cara Mas aqui também tem outras que não são tão caras assim Que são mais baratas Aqui esse é o setor de beleza É... só tem coisas de maquiagem e tal A gente acabou de dar de cara com maquiagem masculina do Tom Ford, ó Eu não tava filmando porque eu achei que não podia filmar aqui Mas eu tô vendo todo mundo tirando foto e tá podendo Então eu tô filmando A gente foi lá em cima, tinha uma área de papelaria incrível O Lu comprou várias coisas incríveis Ali tem uma Chanel, que tem uma... Chanel que eu ajustou de olho, tem um tempo, mas né Ainda não cabe no meu bolso Quem sabe parcelado em 18 vezes aquela, brincadeirão E tem Tifa, Nkartia Tem todas as lojas incríveis que você queria conhecer Tem aqui Tem uma outra Lafayette de homem Que a gente tá indo lá agora Que eu quero comprar uma carteira de presente Aqui basicamente só tem coisa de mulher Tem alguma coisinha de homem Tipo aquelas maquiagens que a gente acabou de ver Mas... mais a mais é coisa de mulher mesmo E aí lá nos andares de cima Tem grifes de roupa Roupa, calçado Aí tem um piso que só tem restaurante Tem papelaria Tem tudo, tudo, tudo É o shopping completo, completo, completo Gente, eu achei que a Lafayette era tipo um shopping Mas não A Lafayette é tipo uma cidade Olha, isso aqui atrás é a Lafayette Isso aqui na frente é a Lafayette Aquilo ali do outro lado da rua é a Lafayette Mano É tipo o império mundial da Lafayette E olha só que linda decoração de Natal aqui É uma das decorações mais lindas que eu já vi São as decorações aqui Tanto da rua, da prefeitura Quanto das galerias, dos shoppings Olha só isso aqui Gente, a gente veio no bairro do Moulin Rouge Porque a gente tinha que ver o Moulin Rouge Daí eu saí do metrô e falei Caraca, é isso? Gente, o Moulin Rouge é isso aqui Ele é pequenininho, cheio de neon E não tá incrível não Mas, né? Bom, o bairro aqui Ele é seio de sexy shops Então se você quer brincar de putaria Tu veio no lugar certo Vamos comprar vários presentinhos aqui hoje Pipoca Me aguarde, amiga Agora a gente tá terminando a noite Comendo um crepe de Nutella Só Nutella com banana A gente caiu no erro de pedir dois crepes de Nutella Olha o tamanho É uma refeição Aqui não tem supermercado de 24 horas Mas tem máquina de 24 horas Gente, olha o tamanho dessa máquina Tem um monte de coisa Muita coisa tem 05 E aí a gente vai digitando ali A Rai tá digitando tudo ali E aí a máquina vai pegar pra gente De alguma maneira a máquina Você pode ir digitando os números aqui Então é 3210, o de queijo E ela vai colocando ali Aí quando serve, você pode ir lá 3210, o meu Pode ser um 10 também Pode ser um 10 Máquina, me dá a minha comida Vamos mais Vem a Coca-Cola É, mas não vai ter dois queijos Eu quero ver como é que vai fazer Que muito louco, mano Travou, gente Travou Tá tremendo tudo Nossa cestinha de compras Trouxe a Coca Jogou Eita O negócio sobe sozinho Maravilhoso Gente, nosso último dia aqui em Paris Tá como? Tá frio É, no nosso No dia que a gente vai embora O calor tá indo embora com a gente Tá fazendo tipo 13 graus Então eu tô saindo de novo Encapotadinha Não quero ficar doentinha E ó, hoje eu caprichei Na maquiagem Fiz até um esfumado E meus cílios estão como Um louco Pra todos os lugares E gente, eu vou fazer um vídeo Falando sobre os meus cílios Mas hoje a gente vai voltar lá na Torre Eiffel Pra tirar foto Porque as nossas fotos lá não ficaram boas Ficou quase todas desfocadas Então a gente vai voltar lá E fazer Porque não dá pra voltar pra casa Sem fotos incríveis da Torre Eiffel E a gente vai almoçar também com o marido da Rai Num lugar que é tipo uma universidade aqui Então eu acho que vai ser muito legal mostrar isso no vlog E vamos lá Hoje é o último dia do meu vlog Graças a Deus eu não aguento mais gravar vlog, gente Cansa muito Socorro Eu que não tenho o costume de gravar vlog Eu tô assim tipo Ai, eu tenho que pegar a câmera Eu tenho que vlogar isso Como é que eu tô me sentindo hoje? Tá desmaiado No chão Bom dia Bom dia Então a gente tá indo pegar o metrô agora E ó A gente veio aqui até a Universidade de Sorbonne Que é uma das principais aqui de Paris E a criança da Sousa Gente, ó Eu peguei tudo isso aqui Custou R$9,90 Finalmente tô comendo É em Paris Olha lá o que que não pegou Já gostei desse lugar Daí você entrega o seu pratinho Subindo ali, ó Na esteira E o pessoal da Cozinha Lava Achei Daí almoçamos E viemos ver a torre De novo, assim A última vez antes de ir embora A gente já veio aqui duas vezes Uma vez de noite A vista é incrível E a outra vez de dia Pra mim a melhor vista de todas É do metrô Você desce no metrô Troca-de-Rô E aí você vem descendo Porque ela tá aqui de fundo E você vai olhando pra ela O caminho inteirinho E tem muitos lugares bons Do metrô Troca-de-Rô Pra você tirar foto Porque você começa com ela Meio que olhando pro meio dela E você vai descendo E tendo vários ângulos diferentes E muitos muito bonitos Então a gente veio aqui Pra fazer as últimas fotos E depois a gente vai voltar Pra Madrid E depois pro Brasil Eu e o Lu viemos pra cá Com uma mala grande dele Duas pequenininhas minhas Porque era o que dava Pra levar de Ryanair E estamos voltando pra casa Com mais uma mala Porque a gente comprou Muitas coisas aqui Daí a gente teve que comprar Uma mala a mais E ainda bem que a gente Tem amigas Pra carregar nossas malinhas Cadê o Lu? 10 euros 10 euros Depois disso A gente veio pra casa E voltou pro Brasil Eeeeee Então Eu acho que os vlogs Terminaram por aqui Vai ter mais um vlog Que é da Da Guerlain Mas só isso E eu espero que vocês tenham gostado muito desses vlogs Que a gente fez com muito carinho E até a próxima viagem, beijo Galerinha, não se esquece de me seguir lá no Instagram, Snapchat, Twitter Nas redes sociais todas É tudo cabaque Enquanto você tá aí pensando, o que eu vou assistir agora Eu tô lá postando um monte de coisa incrível Mas eu tô perdendo tudo Então vem logo E acessa o meu blog, ele é o melhor do mundo E aí beleza? Beijo